5 piores coisas que os fãs do 5 Alguma Coisa fizeram quando eram crianças 1. Vermon de Neto, a pior besteira que eu fiz foi espetar um garfo na tomada elétrica Ei, não é perigoso dar um garfo pra ele comer? Não é melhor uma colher? Ah, danada, ele é inteligente 2. Rafarrinho, apanhar de um balanço Tá maluco, seu gordo? Se você sentar em mim vai me quebrar todo, porra, mas que gordo Tá mais gordo do que o André Marques quando era gordo 3. Rosângela Silva, deixar a aranha me picar pra poder virar o Spider-Man Uhul, eu sou a Spider-Woman Infelizmente a aranha que picou a Rosângela era extremamente venenosa Ela está em coma e possivelmente tendo alucinações 4. Sara Vieira de Moura Uma vez eu fui numa loja com a minha avó e vi uma camisinha vermelha da Prudence Achei que era balinha e comprei com 8 anos Ih, vó, acho que não era bala Era chiclete 5. Aline Oliveira Minha irmã me ofereceu cocô dizendo que era chocolate E o pior de tudo foi que eu comi, cacá, cacá, cacá Pega aqui, mana, esse chocolate pra dizer que eu não tirei nada Isso aqui não é merda, né? Só tem um jeito de descobrir Olá internet, muito obrigado por participarem desse vídeo maravilhoso Esse collab sensacional que a gente fez Olha, eu quero agradecer do fundo do meu coração Essas histórias bizarras me fizeram rir demais Não esquece de dar o like E claro, se inscrever no canal Mr. Thomas, cagar no bidê da casa de outra pessoa Sou português, salve Ora pois, qual o problema de cagar ir no bidê? Sou português? Hum hum